Bota o cardápio na tela que tem mais homem pra entrar, meninas. Dois, três ou sete? Quem vai entrar? Três. 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 Então, seja muito bem-vindo. Número três, pode chegar. Vem número três, aí vem ele. Olha o Dudu, aê. Olha, chegou. Meteu no estilo. Chegou. Chegou de oclão escuro. Aí é bonito, é bonito, é bonito. Aí, ó, o cavaleiro cumprimentou as moças. Fala, Dudu, tudo bem? Beleza? Bem-vindo. Dudu, fiquei sabendo que você é o surfista lá. Ah, Dudu, eu da... Aquela cueca branca é a sua? É minha, a coisa mais básica. Já lavou bastante aquela... Lavou, lavou, mas não tava tão amarelado assim, não. Tá amarelado pra... Pra passar um papo a bolinha ali, já tá tão encargada. É água salgada, né, aquela coisa. É água salgada, é verdade, salga mesmo. Vamos lá. Dudu, antes da gente começar a nossa entrevista, eu recebi um vídeo a seu respeito. Um vídeo que pode ser até comprometedor porque é alguém da sua família. Vamos assistir, então, o vídeo que foi enviado por algum familiar de Dudu. Coloca aí. Olha lá. Aqui é o Matheus, irmão do Dudu. Tô aqui pra pedir, pelo amor de Deus, pra você arrumar uma namorada pra ele. A gente não aguenta mais ouvir ele falar que tá encalhado. Ajuda a gente aí, vai. Que papelão, hein? Queimou direto já. É verdade que o seu irmão, ele que fez a inscrição pra você. É verdade, é verdade. Acho que ninguém me aguenta mais falar que tá solteiro, tá carente, tá precisando de alguém. Será possível? Aqui não, meu filho. Acho que ele mandou, falou, vamos tentar. Acho que a última opção aí pra ele é reality show, é isso. E você quer uma companheira realmente pra poder viajar, pegar uma prainha de final de semana. Isso. Tira foto, né? Tira foto. Tira lá na areia, tomar um sol, aquela coisa. Isso é bom demais, né, cara? E aí não tem coisa mais gostosa. Menina, vocês gostam de praia? Eu gosto. Vocês gostam de surfista? Gosto também. Quando você fala que é surfista, as meninas gostam, assim, qual é a sua qualidade mais bacana que faz sucesso com as mulheres, assim? Que elas gostam? Assim, eu tenho várias qualidades, né? Eu como sendo um homem completo, perfeito, eu, além de ser atleta, né, saber surfar... Eu tenho esse mesmo problema. É complicado ser perfeito, né, porque... É bonito, atleta, tem um papo bom, engraçado, quase tudo perfeito. Eu sim, eu te entendo o que é realmente a perfeição. É complicado, é complicado. E aí, o que que é, gente? Não, eu tava falando, é papo interno aqui. Tá certo. Tá gostando dele, filho? O que você tá gostando dele, filho? Eu acho que ele se perdeu um pouco na fala aí, viu? A pressão é a pressão. O que é que tá isso aí tudo que você falou? Ô, Rodrigo... Você não achou ele perfeito, bonito, engraçado, boa gente? Ele vai ver mais um dot meu aí. Você? Rodrigo, Rodrigo... Só vem aqui um pouquinho... Eu tenho uma denúncia pra fazer aqui, Rodrigo. Opa! Denúncia. É bom que você trouxe o piguinho meu aqui. É? É. Gui Napolitano tem uma denúncia. Denúncia a respeito desse rapaz aqui. O Brasil precisa saber dessa denúncia. Pois não, Gui. Ele falou da última vez que eu tava solteiro. Agora eu preciso falar uma denúncia aqui que eu soube. Você tá sabendo? Pig meu está solteiro. O pig! Eu sou fofoqueiro, então... Tive que falar. Peraí, peraí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Peraí. Calma aí. É verdade isso? É verdade, pô. Como é que você descobriu isso? Ah, me fala... É que assim... Eu sou fofoqueiro. Eu não posso falar a fonte. Mas eu soube... Que ele tá solteiro. Que ele tá solteiro. Então, peraí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Vê cá. Vê cá. Vê cá. Que que é? A casa caiu, hein? Não sabia não. Nem eu sabia. E ele não. Nem eu sabia. Calma aí. Você que é vizinho dele. Tu não reparou uma movimentação diferente lá na casa? Eu vi um caminhão saindo lá. Um monte de coisa. Eu vi um caminhão de mudança. Eu acho que na hora que abre a porta, tá dando um eco lá. Pigmeu. Calado vê-se. Vê cá. Calado vê-se. O que é que você andou aprontando com a sua esposa que você está solteiro? Você pode falar mediante um advogado perto de mim. Se não, você sabe. É verdade que você tá morando na BMW? Tá morando dentro do carro? Eu vou pra onde? Ligo o ar, deixa eu ficar pelo norte. Ficou pelo norte é de Rio, que a gasolina ninguém aguenta. Tá dormindo na rua, então? Dentro do carro? Dentro do carro. Tá acabando a bateria? Tá morando bem. Tá certo. Bom, só posso desejar pra você, então, agora... Eu vou vir de participante também, né? Quando mudar o quadro aí. Eu quero desejar boa sorte pra você. Parabéns, você tá livre. Tô vendo a alegria no seu rosto. Tô vendo a alegria. Claro. Agora o Pigmeu vai entrar junto com o time dos meninos? Claro. Ei! Não, é o seguinte. Ele vai entrar, mas só vai entrar com o advogado, entendeu? É com o advogado agora. O que sobrar dele, ele vai entrar. Né? Se deixarem. Tô de ouro. Tá soltinho agora, né? Léo Santana me descasou, Léo Santana. Hã? Léo Santana me descasando. Quebra. Até quando o Guilhermeu venha. Tá bom, deixa quieto. Ô, Dudu. Bom, vamos fazer o seguinte. Tem três gatas aqui, eu acho que elas gostaram de você. Agora tá faltando aquela cantadona bala pras meninas, mas bonita, cantada legal pras gatas. Vai, Dudu. Tá bom, vamos lá. Eu vou falar pra todas elas, mas eu quero que cada uma delas imaginem eu falando isso bem perto delas. Olho no olho, aquela coisa romântica e sensual. Não, não, eu acho que é o seguinte, então eu acho que você pode fazer a cantada. Chegar perto, homem. Chegar perto delas e fazer pras três, uma cantada pra cada uma. Fica à vontade. Vai, Dudu, pode chegar perto. Sempre com, ó, mas sempre com elegância, com educação, é sempre legal. Vai, vai, Dudu. Nicole, me chama de onda e vem me pegar. É gênio, é gênio, é gênio. Agora, uma cantada para Ana Carolina, vai. Ana, seu pai é vadeiro? Não. Porque você é um sonho. É gênio, é gênio. É gênio. E agora, uma cantada para a Júlia. Olha lá. Júlia, seu pai é eletricista? Não, porque... Porque você é minha luz. É gênio, é gênio. É gênio, é gênio. É gênio, é gênio. É gênio, é gênio, é gênio. Tudo, vamos ver quem vai conversar contigo e eu começo com Nicole. Nicole, você não é onda, mas ele quer te pegar. Vai ou não vai? Não vou, Rodrigo. Não gostou da onda? Ô, Faro. Não? Pô, eu não sei para que veio, então. Pois é, né? Pô, os caras bacanas, os caras mandaram bem. Não é? Estão muito exigentes, Faro. Nicole está exigente, né? Ela veio a caçar a roupa. Ana, vai ou não vai, Aninha? Olha, eu gostei mais da cantada da Nicole, que ele mandou para ela. Mas eu vou dar uma chance. Vai! Olha aí, Dudu! Será que o Dudu vai desencalhar? Agora vai, hein? Agora eu quero ver o irmão falar alguma coisa.